Hahahaha Meu pai era um bêbado e um drogado Numa noite ele chegou em casa Bem mais louco do que o normal Mamãe pegou a faca da cozinha pra se defender Ele não gostou disso Nem um pombo Então, comigo assistindo Ele pegou a faca, andando em direção dela Enterrou a faca nela, rindo o tempo inteiro enquanto fazia Aí ele olhou pra minha cara e disse Por que está tão sério? Veio andando com a faca, olhando na minha direção Colocou a faca dentro da minha boca Colocou a lâmina gelada dentro da minha boca aqui E falou Por que você está tão sério? Vamos colocar um sorriso nessa sua cara E é por isso que eu agora sou assim Vindo o tempo inteiro Por que você está tão sério? Esse é o papo hétero com coringa E agora o Brasil mudou É hora de colocar em prática os meus primeiros planos É hora de envenenar os reservatórios de água das cidades É hora de explodir todos os bancos do país É hora de fazer o que? Anarquia? Revolução? Guerra? O coringa está aqui Não me deixem Voltarei a algum momento AHAHAHAHAHA AHAHAHAHAHAHA